A partir de agora, você me abala, mas não me anula. Eu já fui embora e você ainda fala que quer que eu te engula. Está confirmado, nada foi errado, você é sozinha. Não levei teu ouro tão fundamental pra vida de rainha. Me deixa viver, é só o que eu te peço. Me despeço, escute meu último adeus, é assim que eu me despeço. Me despeço. É arrivata l'ora, regoliamo i conti, prenditi la vida. Me despeço, escutei, se a tua paura não hai via d'uscita. Sempre vissuto così e não capivo por que. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. Me despeço, escutei, se a tua paura não me despeço. E aí